A próxima PTB do Dead by Daylight, ela vai trazer uma atualização que promete mudar novamente a meta do jogo. E os chablauzinhos já querem saber, pra que direção vai a nova meta? Historicamente falando, a meta do DBD de Killers geralmente se foca em tentar deixar o jogo o mais lento possível. Seja através de low gen, anti-gen e... Bem, parando pra pensar, geralmente a meta é só isso mesmo, tentar atrasar o objetivo principal dos sobreviventes. O que é compreensível, pois às vezes parece que é o Barry Allen fazendo eles de tão rápido que eles voam. Mas com o nerf das perks fortes de anti-gen, eu já vi algumas pessoas indicando que a nova estratégia vai ser deixar a cura tão lenta que os sobreviventes vão preferir jogar machucados. Que é provavelmente um dos caminhos que o jogo está trilhando. Porém, a meta do anti-gen e do slow gen ainda não está acabada. Por exemplo, nós ainda temos a build clássica da Praga que combina Dying Light, Thanatofobia, Pentimento e Brinquedinho. Resultando em geradores cerca de 80% mais lentos. Segura essa do White com a skin do Flash. Bem, o único problema dessa build é que você tem que jogar de Praga ou de Legion. Pois só assim pra ter um bom uso de Thanato. Mas quem sabe essa meta não vai fazer mais jogadores jogarem com esses dois killers que são amados pelos sobreviventes. Esse novo patch vai fazer os sobreviventes ficarem mais suscetíveis a builds que deixam a sua cura mais lenta ainda. Já que nem ciclo de cura e nem o seu kit médico vão deixar você ter capacidade de curar rápido. Os killers provavelmente vão estar a maior parte do tempo utilizando algo como açougueiro desleixado e caurofobia. Só pra fazer a cura dos sobreviventes durarem décadas. Então, creio eu que nós vamos entrar numa meta de slowdown híbrido. Com a build consistindo de algumas perks para lentificar a cura e fazer os sobreviventes jogarem machucados. Ou ao menos perder tempo curando, junto com outras perks para atrasar geradores para manter o máximo de pressão possível durante o jogo. Ou o sobrevivente vai passar dias se curando, ou o sobrevivente vai ficar miado e suscetível a perks stealth. Um bom exemplo de build híbrida seria Slope Butcher, Deadlock, Corrupt Intervention ou Tinker. Mas aí o chablauzinho pode perguntar, por que Tinker Profits? Bem, no caso dos sobreviventes se focarem no J-Rush e pararem de se curar devido ao Slope e ou a Dons que vão deixá-los dilacerados, os perks mais furtivos vão ser mais úteis para basicamente anular tempos de perseguições. E assim você vai conseguir aumentar exponencialmente a sua pressão, Tigrão. Pois é, basicamente se os sobreviventes estiverem miados e fazendo gerador, você vai ter uma chance de pegá-los desprevenidos e não perder tempo em chase. Perfeito. Dito isso, oficialmente é o fim da meta de chutar geradores. Chamado do mar, eruption e até sobrecarga, eles foram totalmente nerfados. E agora os jogadores vão ser obrigados a ser um pouquinho mais criativos na sua criação de builds. Provavelmente vai haver um retorno na build da Praga, um maior número de legiões, vai voltar o Esker com raio de terror imenso, Slope Butcher, Corrupt Intervention vai voltar também e até perks não tão utilizadas agora vão ter a possibilidade de entrar na meta. Como é o caso de Sem Saída para fazer os sobreviventes passarem mais tempo para abrir o portão, Fearmonger para impedir o uso de Sprint Burst e Agilidade, como também haverá uma ressurgência de perks Stealth no geral devido a sua sinergia com builds Anticura. Então a minha previsão para a nova meta de Killer vai ser um número maior de builds híbridas entre Anticura, Stealth e ou Anticura e Antigen, já que ainda sobrou uma outra perk relativamente forte de Antigen que ainda valem a pena colocar na sua build. Agora no caso dos sobreviventes, é impossível não dizer que o Sprint Bosta se tornou o novo bonitão das tapiocas que vai ser desejado pelas mulheres. Com o vigésimo quarto nerf do Dead Hard, eu acho que dessa vez ele foi de base. Bicho, é capaz de eu preferir utilizar Agilidade no lugar do DH e olha que eu nem sou muito fã assim de Agilidade. E com o prospecto da nova meta focar em deixar a sua cura ainda mais lenta, você provavelmente vai ver ainda mais Adrenalina, Resiliência e perks de Genrush nas builds do pessoal. Historicamente falando, a meta do sobrevivente geralmente era composta por perks de segunda chance, o famoso Genrush e ultimamente os Boom Totens de cura têm mexido bastante com a meta de sobrevivente. Porém, a meta de cura acabou e a meta do Dead Hard também. E como muitos skills vão começar a forçar sobreviventes a jogarem machucados, Resiliência com a perk Fogwise de leitura de aura pode ser uma boa pedida. Além de outras perks que vão fazer os geradores voarem como água, como prove-se caso você esteja jogando cooperativamente, ou hiperfoco toca aí Resiliência caso você esteja focado em comer geradores sozinho. Ah, e não ironicamente, outras perks de cura não convencionais, como o Cura Interior, elas vão ser muito mais úteis do que nunca nessa nova meta. A autodidata finalmente vai ter o seu momento de brilhar. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas caso você cure muita gente, no fim do jogo você vai estar com uma velocidade insana de cura. E por incrível que pareça, há até aquelas perks que eu nunca pensei que fossem ser úteis por te curar pela metade, elas vão ser mais úteis do que nunca. Como por exemplo, Solidariedade da Jane, que te cura pela metade após ter curado outro sobrevivente. Pois é, olhando a figura no geral, a mudança de meta, por mais que encontre a resistência dos jogadores, ela é muito boa para a variedade de builds e para manter o jogo um pouquinho novo. O pessoal vai ter que utilizar um pouco mais a criatividade em busca da nova meta, e essa é a melhor época, um momento entre duas metas diferentes. Dito isso, eu acho que seria da hora um mega patch para bufar, ou fazer rework de perks que ninguém usa. Isso também seria uma forma legal de incentivar a variedade. Até porque esses patches que nerfam várias perks, ao mesmo tempo, eles sempre deixam algumas perks de vítima. Provavelmente ninguém vai mais usar algumas dessas perks que foram nerfadas demais. Ah, e eu não vou nem contar com o fato de que o sobrevivente solo vão ter ainda menos segurança sem a sua querida safe net do DH e o ciclo de cura. Bem, ao menos eles têm o HUD agora, né pessoal? Brincadeiras à parte, no fim das contas, vai ter mais variedade e eu acho que isso é bom pra caramba. Mas é inegável como nós temos algumas coisinhas ainda para se preocupar, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.